Oi gente, vídeo novo no ar, vlog novo no ar, vim aqui compartilhar com vocês 3 dias junto comigo, vim vlogar pra vocês 3 dias. Eu acho que vão ser 3 dias, tem qualquer coisa que a gente vai vendo aí ao longo dos dias como vai ser. Hoje é domingo e eu vou entrar de férias amanhã do trabalho, então eu vou ficar aí de férias da faculdade, do trabalho, vim compartilhar com vocês um pouco de como vai ser minha rotina. Eu não faço ideia, eu tenho vários planos, eu tirei férias pra, por exemplo, começar a estudar mais pro meu TCC, que vai começar a TCC parte 2 no próximo período, que já começa daqui a 2 semanas. Então assim, eu queria dar uma lida em vários textos que eu selecionei pra poder fazer o TCC e eu resolvi gravar esse vlog que eu não vou fazer nada. Na verdade é assim, hoje vai ser o primeiro final de semana, o primeiro domingo, que eu vou sair com o Felipe, sair. A gente vai no cinema drive-in e eu tô bem animada porque a gente nunca foi, eu nunca fui no cinema drive-in assim, eu só vi em filmes. Agora o que eu estou fazendo? Estou aqui na bagunça do meu quarto, eu tava editando um vídeo e aí eu comecei a me tocar que seria mais legal se eu tivesse pequenos detalhezinhos assim pra mostrar pra vocês, sabe? Vou gravar, tô aqui, me arrumei pra isso, o vídeo já tava quase pronto, já tava pronto pra ser exportado, mas eu vou gravar pro vídeo ficar mais legal. Então se eu posso fazer o vídeo ficar mais legal, vou tentar, não é mesmo? Todo final de semana agora um bolo diferente e lindo aqui em casa. Não é, mamis? É, minha mãe agora descobriu uma nova paixão já no quase do final da quarentena, que é fazer bolo e esse bolo aqui chama bolo piscininha, que aqui dentro ó, é tudo de recheio de brigadeiro. Fica maravilhoso, sério. E depois ele transformou eles num rinoceronte em outro... Tá bom os cinema driving aí? O bolo tá bom. Você viu o bolo aqui no Rockstead? Por que tem... Gente, cheguei em casa agora e minha mãe tá fazendo o quê? Nossa, minha espinha tá gigantesca. Vou ficar assim. É hein, mo? Sim. Felipe lavando a louça. Minha mãe tá fazendo pizza. E é esse, domingo à noite. Minha mãe tá fazendo pizza. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira. Acabou que eu nem voltei aqui pra compartilhar muito com vocês como foi a experiência do driving. Mas ontem a gente chegou em casa e minha mãe tava fazendo pizza. Maravilhoso, sério. Pizza, bolo de cenoura com chocolate. Olha só como é que tá sendo a minha vida no final de semana. Mas enfim, ontem a gente foi lá no cinema driving. Eu tava querendo muito ir pra ver como era a experiência mesmo, sabe? Porque a gente sempre vê naqueles filmes super hollywoodianos, que os casais vão no cinema. Hollywoodianos de 1950, 1960, porque hoje em dia já não tem mais de cinema driving. Tanto, né? Agora voltou. A gente ganhou esse ingresso. Então, assim, a gente não pagou pra estar lá. E eu achei que talvez se eu tivesse que pagar, eu não voltaria. Pagando. Principalmente no horário que a gente foi com o horário, assim, mais à tarde. Eu não sei. Eu fiquei muito dispersa no filme. A gente não tava entendendo nada do que o filme tava acontecendo, porque a gente chegou bem tarde. Então, assim, isso também colaborou pra experiência não ser uma experiência tão boa, assim. Talvez também tenha sido o filme que a gente viu, Tartaruga Ninja. Nada contra Tartaruga Ninja, mas não é o meu tipo de filme favorito da vida. Mas, enfim, hoje é segunda-feira. Tô aqui de roupão, mas eu já tomei banho, já fiz meu skincare, já penteei o cabelo. E eu também já enviei e-mail, já tentei resolver coisas da faculdade, já fiquei trabalhando no blog. Eu tô meio que de férias, mas aproveitando pra organizar a vida, sabe? Eu não sei se vocês que trabalham fora também acontassem isso. Principalmente se a gente não vai viajar. E eu acho que quando a gente vai viajar, é melhor. Porque, assim, a gente precisa organizar um pouco da vida, mas a gente vai viajar, vai ficar... Então, se você fica em casa nas férias, resolvendo problema e resolvendo coisas, assim, da vida. E eu vou gravar vídeos hoje pra vocês. Meu cabelo... Eu falei, ai, penteei o cabelo, né? Cabelo de louca da pessoa. Tava arrumando aqui as coisas já pra gravar vídeo, pra começar a gravar vídeo pra vocês. E aí, aqui tá a minha necessaire, gente. Olha isso. Olha o estado que está a minha necessaire, sério. Eu peguei ela aqui, porque tem algumas coisas que eu vou ter que usar pro vídeo também. Porque eu peguei, comprei as coisas que são mais queridinhas e favoritas da Ruby Rose pra fazer um vídeo pra vocês. Eu fiz minha skincare toda, né? E aí eu percebi que o quê? Eu comprei uma máscara pra testar com vocês. Então, assim, minha skincare agora vai um pouquinho por água abaixo, que eu vou testar isso aqui com vocês. Mas tudo bem. Sério, e olha essa paleta aqui. Eu vou testar em primeira mão com vocês no vídeo, que eu ainda não testei. Mas olha que lindeza. Sério, Ruby Rose. E olha aqui como eu tô antes de começar o vídeo. Me arrumo toda daqui de cima e... Sorte de pijama, né? Mas... Fazendo skincare no meio do vídeo que eu tô gravando pra vocês. Ai! Eu respirei e o negócio entrou na minha boca. Vou esperar aqui os minutinhos que estão falando. Enquanto isso, eu tô aqui gravando o vlog pra vocês. Acabei de gravar agora o vídeo. E, gente, amei a maquiagem. Sério. Aquelas elogiando o próprio trabalho. Mas não foi nada demais. A maquiagem é super fácil de fazer. Vocês vão lá depois assistir. Eu só fiz um olho aqui, ó. Mas eu amei todos os produtos que eu testei. Minha mãe fica assistindo o jornal altão. Olha lá. A gente vai almoçar agora. Da série Comidas Feias, que as pessoas... Que divide a opinião. Tem gente que ama, tem gente que não ama. Eu amo. Macarrão com feijão. Sério. Uma das minhas comidas favoritas da vida. Ainda tem farofa hoje. Que é tipo... Macarrão, feijão e farofa. Perfeita. Gente, já tomei banho. Já tirei toda aquela maquiagem. Agora eu tô aqui trabalhando no computador. Vou subir um vídeo pra vocês. Hoje é a segunda que eu tinha que ter subido no domingo. Mas eu tenho preferido colocar um vídeo todo melhor. Com uma melhor edição. Com mais conteúdo. Com mais informação. Do que só seguir um cronograma. Óbvio que se a gente consegue fazer as duas coisas juntos, ótimo. Mas como eu não consegui ontem, tudo bem. Tô de rabo de cavalo. Com o meu babyliss. Gente, eu fui com dó de lavar o cabelo. Depois que eu faço babyliss. Eu acho que eu vou ficar sem a semana toda. Enfim, tô aqui subindo o vídeo agora pra vocês. São mais ou menos 5 horas. E eu vou fazer uma bananinha com canela. A melhor coisa de estar em casa pra mim. É poder esquentar minha banana no micro-ondas. E jogar uma canela por cima. Sério. No dia a dia, eu só posso comer banana normal, né? Sem esquentar a banana. Queria vocês mostrar pra vocês antes de amassar. Já tá uma gororoba. Ficou assim. Mas é muito bom. Sério. Eu coloco de 30 segundos a 1 minuto no micro-ondas. E aí eu amasso. Coloco muita canela. Que canela é a coisa mais gostosa que tem pra comer com banana. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira. São, sei lá, 9 horas da manhã. Dei uma enroladinha hoje. Eu tô um pouco preguiçosa nessas férias. E eu vim fazer meus exercícios físicos. Eu não sei se já comentei com vocês. Mas eu tenho tentado ter uma regularidade de exercício físico. Eu comecei a parentena fazendo pelo menos duas vezes na semana exercício físico. E agora eu tô tentando fazer três vezes. Pelo menos nesse período aí que eu tô de férias da faculdade. E aí eu tô usando várias coisas, assim, pra fazer. Que deixa muito mais divertido. Eu tenho gostado bastante de usar. Porque eu sinto que realmente eu fico mais animada, sabe? Acabei agora a minha aula aqui. É uma aula online que fica gravada no Instagram. E aí eu sempre vou lá e assisto a hora que eu quero. E vou salvando as coisas, assim, na pastinha dos salvos dos treinos que eu mais gostei. Eu tava me sentindo super ansiosa. Tô me sentindo muito ansiosa em vários momentos, assim, do meu dia. Nesse isolamento dentro de casa. E os exercícios, pra mim, estão sendo muito mais uma coisa mental. Uma saúde mental. Do que resultado, do que corpo. Eu acho que tudo bem. Se o seu foco seja corpo. Desde que seja uma coisa saudável. Que tenha uma consciência saudável da sua mente. Mas fazer esses exercícios, assim, de manhã. Tá sendo meio que um momento de escapar das coisas. Da minha ansiedade. Do ritmo louco. Que mesmo dentro de casa a gente tá seguindo. Então, muito mais do que resultado do corpo. Tá sendo um resultado que a minha mente tá me ajudando de verdade. Então, assim, faz alguma coisa aí que te deixe feliz. Pode ser movimentar o corpo. Pode ser, de repente, uma maquiagem. Qualquer coisa, assim, eu acho que é super válida. Olha o que a pessoa faz pra ir ali. Cinco minutos. Esse iluminador. E aí eu coloquei uma roupa. Que ela é super básica. Super rápida. Que é uma jardineirazinha. E uma blusa branca. E aí eu coloquei esse colarzinho aqui. Porque eu tava achando que tava muito sem graça. E eu estava afim. Eu não tenho saído de nada com essas coisas, assim, ó. Não tô saindo de brinco. Não tô saindo de relógio. Tô saindo de nada com essas coisas. Porque eu fico com preguiça de chegar em casa. Higienizar. E todas as vezes eu vou fazer as mesmas coisas. Vou no banco, vou na farmácia, vou no mercado. Mentira, no banco eu não fui. Eu vou hoje no banco. Então eu botei o quê? Um acessório especial. Já tomei banho. Já ajeitei lá as compras. E eu já sequei o cabelo também. Ele tava com babyliss. E eu deixei ele agora lisão, assim. Tô pensando. Eu acho que amanhã eu vou gravar mais vídeo. Então eu acho que eu vou fazer babyliss também. Mas olha o tamanho do meu cabelo. Sério, tá gigantesco. Olha isso. Mas enfim, vou mostrar pra vocês uma coisa. A gente comprou isso aqui, ó. Na Tokstok. E aí eu já tô aqui arrumando algumas coisas. E eu vou aproveitar e vou arrumar alguns produtinhos de skincare. Olha a bagunça que tá aqui. Isso aqui é a vida real que ninguém mostra. Agora, eu estou com a leve missão. Com a pequena missão de arrumar isso aqui. Eu sempre gosto de fazer essa arrumação. Que eu já até mostrei aqui pra vocês. Que eu faço no meu armário. Eu gosto de fazer aqui com esse bando de produto que tem. Porque tem vários produtos aqui que eu recebo. Que eu ganho. E vários produtos que eu compro que já venceram. Então eu sempre gosto de dar essa faxina. Essa arrumada. E eu queria fazer um tour pra vocês. De coisas de cuidado com a pele. Se vocês quiserem, deixem aqui embaixo nos comentários que eu faço. Bem melhor já. Coloquei aqui e tentei, né? Porque assim, a gente tem muito mais coisa de cabelo. Do que coisa de pele, enfim. Mas tentei colocar aqui todas as coisas que são de cuidados com a pele. Que a gente mais usa, assim, no dia a dia. E aqui tem alguns hidratantes. Mas tem vários hidratantes no meu quarto também. E aí aqui eu coloquei o que eu uso diariamente. Tentei colocar também coisa de cabelo. Dá pra ver que a gente é bem viciado em coisa de cabelo. E isso aqui é meu. São os olhinhos que eu amo. Que eu sempre falo pra vocês, tá vendo? Eu amo as coisas da vela. Não seria eu. Não seria esse canal. Não seria esse vlog. Se eu não tivesse esquecido de me despedir de ontem. Aqui, ontem à noite com vocês. Se você gostou desse vídeo. Gostou de acompanhar aí um pouquinho da minha rotina. Não esquece de deixar o seu like pra mim. Que é super importante. E também se inscreve aí no canal. Às vezes você acha que é inscrito. Mas não é inscrito. Então confere aí no botãozinho vermelho. Se tiver vermelho não é bom sinal pra você se inscrever. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí a minha rotina. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. E até lá.